Vamos formar a bola do chá! Carrapa de ar! Vambora sacar a bola trezentona com o Coyotão Não passa nenhuma foto pra gente poder ver Não passa nenhuma Não passa nenhuma Trezentona é bravo, hein? Ele tá indo pra lá, né? Aí ia ficar maneiro, trezentona versus quentona Claro que quinhenton tá mais Tem sombra de dúvida Tem sombra de cheiro Olha só de cheiro Pode errar, né? Tá bom! Boa! Êêê! Marulho bonito! Marulho bonito! Será que tá pelo bonito, gente? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! de fato a motinha do canal original não tem jeito parece que a moto pede força na moral não ali achei esse barulhãozinho será que vou tomar espada? vou dar uma aceleradora que fazer está até descontido jogando até a marcha ainda bem que eu não tomei espada o barulhão é foda mano o barulhão já é bravo Vamos lá. 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 Vamos lá.